Oi pessoal, e aí? Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Já se inscreve, ative as notificações pra você não perder os próximos vídeos aqui no canal e deixa o seu like para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos e te entregar os próximos vídeos que vão subir aqui no canal. No vídeo de hoje é um vídeo que eu gosto muito de fazer, respondendo as perguntas de vocês que vocês mandam pra mim no canal. Bom, eu tô aqui com o meu notebook do lado e eu vou ler as perguntas e vou responder todas elas que eu recebi. Bom, a primeira pergunta é do José Cláudio Marques. Olá, mãe! Espero que você esteja bem. Sou cadeirante também, tenho 46 anos. Eu gostaria de um vídeo mostrando como você faz para passar só da cadeira para a cama ou pro sofá. Você consegue tomar banho sozinha? Pois eu tenho uma grande dificuldade com isso. Fiquem com Deus. Amém? E obrigada pela pergunta. Eu consigo passar da cadeira pra cama, da cama pra cadeira. Se o sofá for na mesma altura da cadeira, eu também consigo passar. Eu tenho uma dificuldade pra passar pra cadeira de banho, porque existe um espaçamento entre as duas cadeiras. Então, é um pouco difícil pra mim passar. Eu comprei um transferidor de madeira, mas é muito pesado e a gente está adaptando um a outro transferidor. No momento, assim, eu sempre peço ajuda pra minha mãe. Aí ela segura nas minhas pernas e eu consigo passar pra cadeira de banho. Aí, como meu marido trabalha fora e eu moro vizinha dos meus pais, então, muitas das coisas, assim, que eu tenho dificuldade, meus pais ou minha irmã sempre estão aqui pra dar uma ajuda. E a segunda pergunta é do Luiz Paulo. Parabéns, muito bom ver esse vídeo. Uma dúvida que vejo muitos falarem, eu queria pedir pra você esclarecer em um vídeo. Se é verdade ou mentira que depois de um tempo, as mãos e pés, mas principalmente os pés, ficam deformados e as solas escurecem. Diga se é possível mostrar também, por favor. Bom, Luiz Paulo, no meu caso, como eu já tenho uma doença hereditária, ela também deforma. Então, assim, se acontecer alguma deformação comigo, não vai ser de se assustar, porque eu já tenho uma doença que causa deformações nos ossos e tumores no corpo. No momento, só por eu estar na cadeira de rodas, depender da cadeira, ficar muito tempo sentada, eu não tenho as mãos escuras. Minhas mãos são bem claras, por sinal. E meu pé, deixa eu mostrar meu pé pra você. E vamos lá. Olha só, os meus pés não são escuros, tá? Mais solas. Mas eu tenho queimaduras. Aqui, ó, isso aqui é uma queimadura. Isso aqui é quando eu fui passar da cadeira e acabei machucando. Deixa eu abaixar aqui e mostrar pra você o outro pé. Isso aqui, ó. Isso aqui são espasmos, tá? Muita gente pergunta se eu mexo os pés. Não, eu não mexo os pés. Bom, olha, a sola dos meus pés são branquinhas, tá? Não são escuras. E eu também tenho aqui uma queimadura de bolsa, de bolsa térmica, aquela com água que a gente colocava no inverno. E acabou que a bolsa tava muito quente e feriu a pele. E aqui ao lado, eu tenho uma cicatriz de quando eu andava, que eu era muito peralta, né? E acabei cortando no arame. Fui pular cerca lá e acabei me arrasgando. Mas acredito que não seja com todas as pessoas. Não sei. Mas no meu caso, não. Espero ter respondido a sua pergunta. A Marilene Quadros perguntou se panela elétrica para arroz realmente é boa. Bom, pra mim a panela elétrica, olha, é uma benção. Porque assim, eu, pra atender o arroz no fogo, eu sou uma negação. Eu queimo o arroz mesmo. E a panela elétrica não tem esse problema, né? E cozinha bem, o arroz fica bem soltinho, fica bem gostoso. E você... e ela fica aquecendo. Quer dizer, tipo, se você fizer arroz na hora do almoço, você pode deixar a panela elétrica ligada. Você pode sair, fazer alguma coisa, voltar e o arroz tá quentinho. Pra mim, a panela elétrica tem sido uma mão na roda. Tem uma água aqui que eu tô com a garganta seca. Vamos lá pra próxima pergunta. Você ficou com alguma cicatriz ou mancha das escaras até hoje? Sim. E tem uma bem grande nas costas. Eu tenho cifo escoliose. Então, eu fiz cirurgia pra corrigir, mas não corrigiu tudo. E eu tenho um pino levantado aqui nas costas. E tem cicatrizes da escara que eu tive, que foi muito grande. Ela é desse tamanho, assim, nas costas. Essa pergunta que ele fez foi no vídeo Descaras. Uma das pomadas é passada por dentro, uma camada por dentro e outra camada externamente. Eu vou colocar aqui qual que vai ser usada, porque eu confundo os nomes, que uma é nebacetinha e a outra é furacinha. Uma eu colocava por dentro e outra por fora. É uma camada de cada uma, ok? Eu vou colocar aqui a primeira camada e a segunda pra você entender qual que é por dentro e qual que é por fora. E aí, uma vai cicatrizar por dentro e a outra vai fechar a pele. Pra não criar crosta, vai criar uma pele. Beleza? Vamos lá, então. Com Antônio Andrade. Mari, deixei o like pra te ajudar, mas achei que você errou quando colocou o áudio do celular. Mas deixou a música de fundo. Bom, que bom que não é você, né, meu querido? Tem alguém batendo com o martelo e vai sair no vídeo. Desculpem qualquer barulho, tá, gente? Vamos lá. Eu aceito crítica construtiva, mas acho que a pessoa tem que saber como que ela faz uma crítica construtiva pra não acabar sendo uma crítica muito... tem que ter mais amor pra falar. A Rose mandou um elogio. Você fala muito bem e você é muito bonita. Obrigada. Às vezes eu acabo acreditando e fico assim, sabe? Me achando. Próxima, Pamela Beatriz. Em que altura é sua lesão? A minha lesão é T10, a mais grave. Mas afetou também a T6. E inflamou um pouco da T12. Acabou afetando mais a T10 e a T6. Kelly Gomes. Viu pelo canal Sete Sentidos, viu o seu comentário. E eu quero saber qual editor onde você faz a capa dos seus vídeos. Bom, meus vídeos eu edito eles no Filmora. E as capas dos meus vídeos eu faço no Photoscape. A próxima pergunta é da Fabiana Santos, da França. Mari, você tem fibromas pelo corpo? Bom, fibromas, fibromas na pele externamente? Eu considero que não. Porque os que eu tenho é tão pequenininho assim, que não dá nem pra ver. Olha só, aqui em cima do meu olho, aqui ó. E eu tenho também aqui ó. Só que ele fica um pouco escondido. Mas não é muito grande assim. Mas na pele não aparece. Dependendo assim a lateral como eu fico ó. Dá pra perceber. Mas é escondido. Eles são tumores bem pequenininhos, né? E eu tenho aqui ó. Aqui ó. Isso aqui é um fibroma. É, eu tenho nas axilas também. Mas são bem... Parece uma areinha. De tão pequenininho que eles são. Obrigada pela sua pergunta. Agora vamos para a próxima. Alice Lira. Oi Mari, tudo bem? Tudo bem. Quando você vai falar sobre relação sexual com a incontinência urinária. Então, é... Eu queria falar desse assunto assim. Mas na prática, na experiência, não tenho nada pra apresentar. Eu teria que pesquisar com outras pessoas que passam por isso. É... Pra saber o que trazer pra vocês sobre esse conteúdo. É... Como eu falei. Eu não tenho incontinência urinária. Porque eu tomo Retmik. Retmik, pra mim, deu muito certo. Funcionou. Algumas pessoas têm efeitos colaterais do Retmik, né? Eu tomo ele há 15 anos. E, tipo, pra mim... Não tenho, assim... A única coisa que resseca a boca. Resseca a garganta. É... Às vezes eu acabo ficando inchada. Mas porque ele retém líquido. Então, assim... Tem que estar sempre bebendo água. E a cada 4 horas fazendo cateterismo. Não me prejudicou, assim, na vida sexual. A incontinência urinária. Espero ter respondido a sua pergunta. E agora vamos para a próxima. O Extreme Wiggly Liz... Esse nome que tá aí na tela. Oi, muito obrigada. Você, pra menstruação, tem que usar fraldas adultas? Você faz cateterismo com uma sacolinha pra urinar? Bom, então vamos lá, respondendo a sua pergunta. A primeira. Sim, eu uso fralda adulta quando eu estou pra menstruar. Porque o meu fluxo de sangue durante a menstruação é muito forte. É bastante sangue. E como a gente, que é mulher cadeirante, vamos falar assim, Passar da cama pra cadeira, da cadeira pra cama, Fazer essa transferência, A gente muitas vezes tem que erguer o bumbum, Arrastar, e isso faz com que o absorvente Acabe enrolando na calcinha E você acaba se sujando tudo. Não é uma coisa muito legal, né? Então, eu prefiro usar fraldas Quando eu estou menstruada, Porque eu posso fazer tranquilo essas transferências. E é mais limpo, é mais seguro. Não vai vazar sangue, né? Porque é muito constrangedor. Então, assim, Às vezes eu estou de fralda e nem aparece. Hoje, por exemplo, eu estou de TPM. Então, assim, A pessoa nem vai imaginar que eu estou de fralda. Porque está dentro da roupa, né? Ninguém sai mostrando que está de fralda. E também você tem uns truques, assim, Que você pode organizar a fralda Que não apareça que você está de fralda. Quem sabe um dia eu faço um ritmo sobre isso aqui no canal. Eu faço cateterismo, sonda descartável. Eu passo a sonda, é uma sonda de caninho. Eu já mostrei aqui no canal, mas vou deixar a foto dela aqui. E quando eu introduzo a sonda, Eu puxo o xixi com uma seringa e jogo no vaso. Quando eu saio, eu levo uma vasilha. Tipo, um litrinho. Ou aqueles potinhos, sabe? Com tampinha de rosquear. E eu levo ele já dentro da bolsa. Então, nos lugares que não tem banheiro Para mim entrar e passar a sonda e jogar no vaso. Aí eu coloco dentro desse potinho, né? Desse recipiente. Fecho. E aí, quando eu chego no lugar que tem banheiro, Eu jogo o xixi, lavo o potinho E guardo dentro da bolsa novamente. É assim que eu faço para esvaziar a minha bexiga. Próxima. Esse aqui não quis se identificar, mas... Eu até apaguei o nome que ele pediu para não se identificar. Ele escreveu o seguinte. Oi, faz um vídeo passando da cama para a cadeira? Seu pedido é uma ordem. Sim, senhor. Tem que travar a cadeira sempre. Sempre, sempre. Eu coloco... Eu pecho a mão. Nunca coloco a mãozinha, porque senão eu abro o pulso. E eu seguro aqui para ir arrastando. Então eu arrasto o bumbum. No caso, a bunda. Né? E aí... Aqui, ó. Vem mais perto. Tem que tomar cuidado com os espasmos. E aí eu rolo. E jogo. Dou esse impacto no corpo. Aí como eu tenho espasmo, tem que sempre tomar muito cuidado com o espasmo, né? Aqui eu destravo a cadeira. Eu viro a cadeira ao contrário. E aí eu seguro aqui, ó. E é assim que eu consigo passar. Meu Deus, que calor. Ai. Enxerguei meu cabelo aqui. Hoje eu vou gravar dois vídeos para vocês. Portanto, não reparem. Se eu estiver com a mesma roupa. Se mulheres com neurofibromatose podem ou não tomar pílula do anticoncepcional. É por esse motivo que eu estou com a mesma roupa no mesmo vídeo. Porque está sendo gravado tudo hoje. Porque hoje está um dia muito tranquilo. Bom, como eu corto minhas unhas? Com um cortador de unha. Mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Lá vou eu abaixar o celular de novo. Para mostrar para o menino como é que eu corto a unha do pé. Ai, Deus. O que a gente não faz por esses inscritos aqui no canal, né? Meu pé está inchado, tá? Por isso que ele está assim, ó. Vamos lá. Aqui eu consigo ter visão de onde eu estou olhando. Então eu vou vir aqui, ó. Pronto, ó. E é assim que eu corto. Fica bem arrumadinho as unhas do pé. Depois eu tiro, ó. Eu só removo a cutícula com creme mesmo na água quente. E pronto. E aqui eu só hidrato os pés com óleo. Bom, é assim. Eu corto as unhas dos meus pés sozinha. Também corto as das mãos. Eu não uso esmaltes, porque eu sou alérgica. Muitas pessoas perguntam, às vezes, no canal, como que eu faço depilação. Eu bato a gilete na parede do banheiro. Aquele velho ditado. Muito obrigada a todos que participaram. Mas se não fosse assim, eu não iria conseguir gravar esse vídeo. Então me desculpem pelo barulho, né? E tentei fazer o vídeo mais simples possível aqui pra agradar vocês. E dar a atenção que vocês merecem. Então não esquece de me seguir nas redes sociais, tá? Tem o Instagram pessoal. E tem uma fanpage aqui do canal. Eu sempre publico as coisas lá do dia a dia. E também algumas coisas pessoais que eu me sinto favorável em expor pra vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.